E a Kabbalah, eles estão em coisas tão simples no nosso dia a dia. O pessoal pensa que a Kabbalah é um rabino, tem que ser judeu, uma coisa muito complexa e tal. Mas o hermetismo, os gregos, eles tornaram isso de um jeito muito fácil de trabalhar. Onde você aplica para a sua vida inteira, né? O pessoal perguntou o quê? O vinho manja muito de vinho. Ele já saiu lá do mundo normal. Ele sabe que, porra, isso aqui é legal, né, cara? Tem alguma coisa a mais, né? Então ele já está indo. Como é que ele vai subir mais de onde ele está? Se ele equilibrar razão e emoção. O que é a razão do vinho? Ele vai ter que ler todos os catálogos. Ele vai ter que saber quem fabrica onde. Que empresa que faz o quê. Que vinícola que tem o quê. Por que que o vinho tem aquilo. Toda a parte técnica. Mas mesmo se ele ler todos os manuais de vinho do mundo, não vai fazer ele um sommelier foda. O que que falta? Experimentar o vinho. Que é a parte da emoção. Ele tem que saber a emoção. Pô, isso aqui me dá alegria. Que sensação que eu tenho quando eu tomo e tal. Só quando ele souber equilibrar essas duas e tal, ele vai virar lá um mestre sommelier. E a gente pode aplicar isso que eu falei de sommelier para tudo na vida. Então, por exemplo, se eu quiser aprender a fazer brusqueta. Tipo, eu sou um zero nesse. Mas eu falei, cara, esse aqui é tão gostoso que eu vou pedir para mim isso. Esse aqui é provoloneta. Pro voloneta. E a brusqueta também está maravilhosa. Então você fala, poxa, isso é um sabor. Muito difícil fazer isso aqui, muito difícil. Então eu vou... Vou sair para lá. Só como não é maçom. Descobre. Tem que entrar na maçonaria. Não tem sentido de ser, filho. Mas se você parar para ver, a fórmula da Coca-Cola é segredo. Então, muita coisa que a gente fala que é, poxa, isso aqui é medieval, é mitológico e tal. É nada. É século XXI, a gente está aqui com segredos. Mas não tinha um lance também dos maçons? Mas você percebeu que lindo que é a estrutura da cawala? Fantástico. Estou usando no dia a dia aqui. Podcast também. A gente começou. Eu quero fazer um podcast. Aí você já montou os equipamentos e tal. Aí você vai ter que escolher. Você tem que escolher pessoas que têm um conhecimento legal para ter o seu público. Mas você não pode chamar um rabino chato pra caramba, que vai ranzinza. Também você não pode chamar um palhaço que não sabe nada e vai contar uma medusa de piada e acabou o episódio. Você vai ter que ter convidados de alto nível pra manter esse debate de três horas e tal. Quando você conseguir essa fórmula, você chega no sol. E depois? Ah! É. Curioso. Essa é a primeira parte. Uma vez que você chegou no sol, aí você vai fazer parte do círculo que são as pessoas que, segundo os filósofos gregos, o hermetismo, ajudam a humanidade a crescer. Então, você não vai conseguir fazer a humanidade evoluir ou melhorar se você não se melhora primeiro. Então, ele diz que o ser humano tem que chegar num treinamento até estar em determinado nível e depois ele vai participar. Então, o próximo estágio aqui é um estágio de grupos, na qual você vai estar participando junto de uma equipe. Então, aqui você vai ser, sei lá, um grande sommelier e tal, mas pra funcionar uma vinícola, você vai precisar de um contador, de alguém que cuide do dinheiro, de alguém que... E você vai precisar de um cara que é a parte de Júpiter, que é a propaganda, que é a divulgação, que é o marketing, que espalhe. Então, você vê, o lado de cá da árvore é a coluna do rigor. No Templo de Salomão tem duas colunas, é uma sonaria também. Então, uma coluna é do rigor e a outra é a da beleza, é da expansão. Então, o contador, ele tem que ser chato, tem que ser metódico, ele tem que ser preciso. A técnica que você está lendo, os rótulos, você tem que ser preciso. Você não pode ler nas coisas e falar, eu acho que esse vinho aí é tal coisa. Não pode, tem que ser muito preciso. Então, esse lado do nosso aprendizado tem que ser rígido. Já o outro lado, ele tem que ser altamente expansivo. Então, a sua campanha de marketing, a sua campanha de falar as coisas, de anunciar, de trabalhar com a vinícola, ela tem que ser muito expansiva. Do mesmo jeito que a sua experiência emocional com o vinho tem que ser muito alegre. Também, você não vai descobrir se esse vinho é bom ou não, tipo, indo na sua casa, ficando sozinho e tomando um gole sozinho. Você vai ter que chamar os amigos. Aí você vai experimentar, perguntar para eles, o que vocês acharam? Ah, vamos harmonizar com a carne e tal. Então, você tem que viver o vinho. Então, o lado de lá da árvore é o lado de viver. E o lado de cá é o lado de estudar. É uma estrutura maravilhosa, maravilhosa. E aí, agora... E aí, a gente vai para o último lá, que é o... Busquei esse equilíbrio, né? Para cima. Então, daate, ela é o centro da árvore. É o conhecimento. Daate quer dizer conhecimento. E, basicamente, é isso. Mas não tem algum modo de ver com morte, hein? Um abismo? É um abismo, mas por que é um abismo? Primeiro eu vou subir a árvore e depois eu desço. Tá. Você vê que a árvore também, ela sobe e desce. Vocês vão ver que bonito que é a parada. Tudo gira em volta do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu vou subindo. E aí, binar quer dizer entendimento. Nem tudo que você conhece, você entende. Então, você pode trazer um cara. O cara vai falar de, sei lá, física planetária. Ou de operação em cérebros. Você trouxe, sei lá, um neurocirurgião aqui para ser entrevistado. Você vai ter três horas de conversa. Mas se o cara ficar te explicando dos desdobramentos do folículo, do cérebro, que ele precisa cortar para o tumor... O cara do YouTube vai desligar, vai ver outra coisa. Vocês vão dormir. Porque é uma parte que é muito, 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 muito metódica. E quando acabar de ver aquela aula, provavelmente você fala assim, ah, o cara opera cérebro e tal. Mas o resto da informação foi perdida. Por isso que cai no abismo. Então, de todas as interações e conversas e tal, só aquilo que você entende que vai para a esfera de binar. E a esfera de binar é muito foda, porque para os judeus, ela fala em cerca. Ela é a cerca do nosso conhecimento. Então, simbolicamente, ele quer dizer que o ser humano não consegue entender nada que está fora dessa cerca. Então, você só pode tomar uma decisão de alguma coisa que você conheça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de vinho. Chega para você e fala assim, ah, você precisa comprar o vinho A ou o vinho B. Qual que você vai comprar? Se você não tem nenhuma informação de nenhum dos dois, como é que você sabe qual é o melhor? Você não tem informação. Essa informação está fora da sua cerca. Por isso, o segredo da Kabbalah é estudar. Quanto mais você estuda, você vai estudar, 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 estudar. A sua cerca vai crescer, você vai trazer os vinhos para dentro. E aí eu falo assim, olha, Vini, eu vou dar uma festa. A festa vai servir um cordeiro e vai ter tal coisa. Que vinho que você me recomenda? Se você perguntar para mim, eu não sei. Mas você já, sei lá, você sabe 100, 200, 300, 500 vinhos. Você pode escolher dentro da sua cerca. Sim. A minha cerca de vinho é um vinho. Então, o nosso objetivo em vida é aumentar. Só que aí é uma coisa bacana. Porque o outro lado, Roquemar, é a sabedoria. Sabedoria de Deus é infinita. Então, a sabedoria é a soma de todas as coisas, de tudo o que tem no planeta. Então, você pode estudar a sua vida inteira de sommelier, você não vai saber todos os vinhos do planeta Terra. De todas as épocas, de todas as culturas. Nem que saia de hoje, vai saber. Não vai. Por quê? Porque é infinito. O Alan Moore, que é um escritor, ele falava que o nosso biná, a nossa cerca do ser humano, ela é como a água que ela vem à onda, a onda faz uma espuminha na praia e aí volta. O ser humano é aquela espuminha da onda. Ele vive 60 anos e morre. E a sabedoria de Deus é o mar. Então, a gente não tem... Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem coisa que a gente não sabe. Sim. Então, de repente, eu tenho esse vinho e tal. Aí o cara vira e fala assim, você conhece o meio rosê salgado da Pérsia? Aí você vai falar, o que é isso? Existe isso? Aí você descobre que existe. Sei lá, eu estou inventando. Lógico, lógico. Aí abriu uma outra coisa que você não sabia que você não sabia. O problema não é as coisas que você não sabe. O problema são as coisas que você não sabe que você não sabe. E isso é uma coisa maravilhosa. Porque quanto mais você estudar de vinho, mais você sabe que você não sabe nada de vinho. E os caras que não sabem nada de vinho se acham muita coisa. Que é o efeito que a gente está tendo na internet hoje. Os caras que são burros falam um monte. E a galera que sabe não está mais falando. Mas a beleza do ser humano é isso. E para chegar ali em Deus, você teria que saber tudo de tudo. E ninguém vai saber tudo de tudo em uma vida. Por isso que a gente vai reencarnar infinitas vidas até aprender tudo.